Aqui no Jardim Botânico, Chico Mendes, na zona noroeste, está acontecendo uma cerimônia que lembra o sétimo aniversário do plantio de uma baobá, uma árvore considerada sagrada que significa ancestralidade. A ação é comemorativa ao Dia Nacional da Umbanda, no dia 15 de novembro, e integra as atividades do Mês da Consciência Negra. De acordo com a história, quando os negros vinham da África como escravos, eles faziam um movimento anti-horário em volta da árvore, para deixar ali a sua história, os seus pertences. Quando eles retornassem, eles fariam um movimento no sentido horário e assim teriam de volta tudo o que deixaram quando partiram. Nesse momento, nós temos aqui representantes da Umbanda, Gegê, Jurema Nagô e também do movimento interreligioso, que estão aqui em volta desta árvore que tem tanta história.